Sempre que ouço alguém dizer que quer empreender para ser dono do próprio tempo e trabalhar menos, já fico preocupada. Isso não existe. Empreendedor trabalha mais, por mais horas e exerce mais funções. Divido com você uma experiência própria. Estava cheia de e-mails para responder. Convites para eventos, palestras, precisava agendar algumas entrevistas com profissionais de destaque nas suas respectivas áreas de atuação. Fiz isso entre meia-noite e duas horas da manhã. Sabe o que aconteceu? Quase todos me responderam de imediato. Ou seja, quase todo mundo estava conectado e trabalhando naquele horário. E os poucos que não responderam enviaram os e-mails entre cinco e sete da manhã. Percebe o que quero dizer? Por mais que a gente saiba que não é certo, nem saudável, é a realidade.